Música O domingo ensolarado fez com que milhares de pessoas viessem ao Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio no segundo dia da maior feira agropecuária da América Latina. A segunda vez já que eu venho aqui, mas é a primeira vez que eu venho com a minha família. A gente mora atualmente em Caxias ali, aproveitou que estava bom o dia hoje e veio dar uma volta aí para conferir as exposições. Sim, resolvi aproveitar o domingo, aproveitar o dia que estava bom, né? Já que a semana estava bem fechada o tempo, estava feio. Também que nos proporcionou hoje o domingo estar assim, né? A gente poder aproveitar o sol e vir trazer a família aí para aproveitar a exposição. Para quem ainda não visitou a Expo Inter, a feira segue com uma intensa programação até o dia 2 de setembro. Lembrando que o horário de funcionamento do parque é das 8 horas da manhã às 8h30 da noite. Informações sobre ingresso e programação no site oficial da Expo Inter.